Não há lugar pra Ele, não há espaço Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Não há lugar para o Rei dos Reis Mas há para coisas vãs Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Há lugar pra vaidades Tudo que é passageiro Mas para o Rei da eternidade Não há lugar pra Ele, não há espaço Não há criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Não há lugar para o Rei dos Reis Mas há para coisas vãs Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há lugar pra vaidades Criou o mundo, mas não há que venha lres Criou o mundo, mas não há lugar pra wealthy Criou o mundo, mas não há lugares para amanhã